Boa noite a todos, em primeiro lugar quero aqui agradecer a Deus por estarmos aqui nesse momento maravilhoso agradecer ao prefeito Fábio Gentil, agradecer todos os secretários que tiveram participação na execução desse projeto maravilhoso de iluminação pública aqui no bairro São Francisco e para mim hoje é um motivo de muita alegria gente, estou aqui com vocês inaugurando essa obra que nós estamos com um ano e oito meses que protocolamos junto à Câmara Municipal com requerimento solicitando o melhoramento, ou seja, a implantação dessa iluminação pública e o prefeito sempre nos prometendo, mas sabemos todos que existem as dificuldades e há poucos dias o prefeito me garantiu, queria executar esse projeto e cumpriu com a sua palavra eu quero só parabenizar o prefeito, quero parabenizar o secretário Murilo que deu todo o apoio na implantação desse projeto, na execução do projeto e quero aqui também parabenizar o pessoal da Centelu, a pessoa do Danilo, meu amigo Glaubert, que realmente se empenharam bastante para desenvolver esse grande projeto, não só esse, como todos os outros que já tem sido desenvolvido como esse projeto aqui implantado aqui na entrada do Rio de Janeiro que eu tinha até o Iva como a Avenida Alvorada, que são todos os projetos solicitados pelo vereador Ramos e quero também gente, agradecer meus colegas vereadores, os meus pares, porque sem eles nada desse aconteceria, meu amigo Neto, meu companheiro Luiz Carlos, meu companheiro Jiménez que está aqui do lado, enfim, todos os vereadores da base do governo que votaram esse projeto porque eu só, só o vereador Ramos não iria viabilizar esse projeto junto à terra municipal e mais uma vez quero agradecer a Deus e parabenizar o povo desses bairros São Francisco e parte do bairro centro, que da estrada de pé para lá é centro e que esse projeto gente, não é só boniteza não, é qualidade de vida, como falou o nosso representante aqui é segurança pública, porque hoje o clima de assalto em nossa cidade está muito grande e com essa iluminação com certeza esse corredor aqui que vai ser iluminado vai ser muito os bandidos vão ter muito mais cuidado em pensar em assaltar e fazer o mal para alguém nessa área onde foi implantada essa iluminação só essas nossas palavras, muito obrigado a todos e boa noite